Você que está com um problema assim, que não tem mais solução aos olhos humanos, aos olhos humanos não há mais solução, você é um caso perdido ou você é um caso perdida, você está aí vivenciando pensamentos, poxa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Poxa, eu investi nesse casamento, eu investi nesse noivado, eu investi nesse relacionamento e agora ele me abandonou, me deixou sem chão, eu não sei, eu estou sem chão, eu estou caindo, eu não sei o que fazer, eu não sei onde me segurar, eu não sei onde me segurar. Talvez seja você, homem, talvez seja a sua situação, eu queria que você ouvisse esse depoimento. Esse depoimento é importantíssimo para ilustrar, para mostrar para você que há solução para os casos mais escabrosos, mais difíceis, mais impossíveis, quando há manifestação da fé. Então, o amor, minha amiga, meu amigo, que você perdeu, é capaz de voltar a partir do momento em que você aplicar a sua fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Aí a coisa muda de figura. Vamos ouvir esse testemunho. Chegamos aqui, eu descobri uma traição, eu cheguei toda magoada, traída, injustiçada, porque eu me senti uma boa esposa, eu não encontrava em mim um motivo daquela traição. Então, eu cheguei injustiçada, magoada, pensando em suicídio, para mim acabou, meu mundo era ele. Você chegou sozinha? Sozinha, sozinha. Meu mundo acabou, eu cheguei traída, injustiçada, ferida, então, eu falei, a solução é morrer, eu vou me atirar da laje, não tem mais solução. Quantos anos de casado vocês tinham? Quando aconteceu? Quando aconteceu? Quantos anos? Oito anos. Oito anos de casado. Oito. E aí você chegou assim, querendo morrer, o que aconteceu? Você fez a terapia, qual o resultado? Então, primeiro, eu cuidei de mim, eu decidi perdoar ele, e através das aulas que eu vinha participar, eu ouvi uma palavra, e nisso eu fui curando dentro de mim, e eu fui recusando aquele sentimento de mágoa, de ressentimento, de ódio, eu fui recusando dentro de mim, e eu fui aprendendo a vencer aquele sentimento, e nisso, automaticamente, nas minhas atitudes, ele foi percebendo que eu fui mudando dentro de casa, eu já não era mais nervosa, já não era tão ciumenta, eu conversava mais, a gente tinha mais diálogo. Vocês chegaram a separar ou continuaram juntos? Não, nós continuamos juntos. Continuamos juntos. Eu descobri, e eu fiquei alguns dias sem falar nada para ele, e participando das aulas, porque eu aprendi aqui, eu falei, vou esperar o momento certo para falar com ele, eu conversei com ele, e fiz o convite, eu falei, ó, eu já sei de tudo, aconteceu, eu sei, só que eu perdoo você, se você quiser, nós vamos juntos, vamos lutar, vamos salvar nosso casamento, foi aí que ele veio também. Aí você decidiu vir, começar, você viu a mudança nela e começou a vir você? Foi. No começo, assim, eu criticava muito, né, o trabalho aqui da terapia, em todos os sentidos da igreja, e aí, para mim, o último lugar que eu pensaria em vir era aqui. Mas, como ela disse, a mudança dela me chamou muita atenção. Ela começou a me tratar de uma forma diferente. Aí eu comecei, ao mesmo tempo, olhar a situação e ficar com um pouco de medo também. Porque, poxa, a mulher soube que foi traída e está mudando, está melhorando, como assim? E nisso me despertou a vontade de conhecer, e comecei a vir com ela. Primeiro dia que eu pisei o pé, minha visão mudou totalmente em relação à terapia do amor ao trabalho que é feito aqui. Faz quanto tempo que você começou a vir? Dois anos e meio. E agora, como é que vocês estão? Agora o nosso casamento é transformado. Agora, tudo foi salvo aqui. Afetou tudo, tudo na minha vida. Eu ganhava muito bem, e uma área que afetou muito foi a minha financeira. Então, eu devia as PC Serasa, tudo afetou através da traição. E hoje minha família foi salva. Tenho filhos que... De falar dos filhos é até difícil, né? Mas, assim, o que mais eu honro e vou honrar o resto da minha vida, é esse perdão que ela conseguiu perdoar. Eu não sei se eu conseguiria. Então, ela aprendeu aqui a perdoar. E esse perdão eu vou honrar o resto da minha vida. E hoje nossa vida está transformada. E você vai honrar com a sua fidelidade, aprendendo, sendo um marido diferente agora. Também honrando a esposa que você tem. Isso, porque eu aprendi a mudar também. Eu percebi que não era só ela que precisava mudar. Eu também precisava mudar. E hoje, a melhor coisa que existe em um homem é a consciência tranquila. É você poder chegar na sua casa, pegar seu celular, colocar em cima da mesa e tomar banho. E quando tocar o celular, você saber que é um cliente e não dever nada. E hoje eu deito a minha cabeça no travesseiro, sou fiel à minha esposa e sou muito feliz no meu casamento. Deus abençoe vocês. Você vê, o que ele mais valoriza hoje é esse perdão que ele recebeu da esposa. Que é o que muitos gostariam de ter, mas não conseguem. Por quê? Porque erraram muito. Você errou muito. Você machucou a sua mulher. Você fez a sua mulher chegar ao ponto dela não te querer mais. Ela não quer você nem na porta de casa. Ela te rejeita. Ela não quer ouvir a sua voz. Então, você é uma pessoa que está até perdida no que você vai fazer. Você precisa saber a direção de tomar como esse rapaz. Quando ele tomou a decisão de vir buscar ajuda, então ele alcançou o poder para mudar e conquistar o perdão da mulher, que fez então que todo o seu relacionamento, o seu casamento fosse restaurado e agora a vida financeira, os filhos, tudo restaurou a partir do casamento. Isso é maravilha, bispo, ouvir isso porque a gente vê que a vida voltou para dentro dele. E eu fico imaginando, Renato, é o seguinte, eu fico imaginando, eu me coloco no lugar desse homem e eu fico me imaginando o seguinte, a minha mulher me abandonar e eu ficar sem ela. Porque é como o meu mundo estivesse se abrindo debaixo dos meus pés. O que eu vou fazer da minha vida? Porque o homem, às vezes, ele pensa assim, bom, eu me garanto, minha mulher está lá em casa, está tudo direitinho, tudo arrumadinho, ela confia em mim, eu confio nela e tal. Então, se o sujeito vive uma vida devassa, paralela à sua vida caseira, o que acontece? Ele está confiando que a mulher confia nele. E ele aproveita disso para usar e abusar da sua liberdade. Mas quando ele perde aquela mulher que é a coluna mestra da sua vida, então o chão se abre aos seus pés e esse homem fica desesperado, desestabilizado. Esse homem, a situação dele fica pior do que uma mulher que foi traída.